Você já pensou que a história que aprendemos na escola pode não estar totalmente correta? Que talvez, só talvez, as civilizações antigas escondiam segredos e tecnologias que até hoje deixariam a gente de cabelo em pé? Existem mega estruturas espalhadas pelo mundo, construções colossais que desafiam a lógica, desafiam as ferramentas da época, desafiam a porcaria toda. É como se, do nada, a história tivesse dado um salto inexplicável. Engenheiros coçam a cabeça, cientistas arrancam os cabelos, e a gente fica aqui se perguntando, como diabos eles fizeram isso? Sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Curioso. Antes de seguirmos viagem, deixe o like no vídeo, assim eu vou saber que você está gostando do conteúdo. E é claro, se inscreva no canal para não perder nada. Agora sim, estamos prontos para continuar. A nossa viagem começa nas alturas dos Andes, na Bolívia, em um lugar chamado Pumapunco. Imagine um sítio arqueológico que parece mais um cenário de filme de ficção científica, com blocos de pedras gigantes cortados com uma precisão milimétrica. Estamos falando de Andesito, uma rocha vulcânica super resistente, com cortes em ângulos perfeitos, tão perfeitos que parecem ter sido feitos a laser. Essas pedras se encaixam tão bem, mas tão bem, que não passa nem uma folha de papel entre elas. É como se fosse um quebra-cabeça gigante, só que feito por alguém com uma tecnologia muito, muito avançada. Algumas dessas belezinhas pesam até 130 toneladas. É o peso de uns 20 elefantes africanos. Só para vocês terem uma ideia. Como, em nome de tudo que é mais sagrado, eles transportaram essas pedras? Sem rodas? Sem guindastes? Sem tratores? Como? E os padrões geométricos complexos esculpidos nelas? Qual o significado? Pumapunco é um enigma que deixa qualquer um com mais perguntas do que respostas. Daqui a gente pega nosso barco imaginário e parte para um lugar ainda mais isolado, no meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa. Preparem-se para conhecer os Moais, estátuas gigantes que parecem vigiar a ilha há séculos. Essas figuras imponentes, com mais de 80 toneladas cada uma, estão espalhadas por toda a ilha, como se estivessem guardando algum segredo ancestral. A pedreira onde eles foram esculpidos, fica a quilômetros de distância de onde estão hoje. Como diabos eles transportaram essas estátuas gigantescas por essa distância toda, sem estradas, sem caminhões, sem nada. E como eles fincaram essas estátuas no chão de forma tão estável? É como se tivessem usado um tipo de cimento mágico. E o mais intrigante, muitas dessas estátuas estão enterradas até o pescoço. O que será que eles queriam esconder? Qual era o real propósito dessas figuras colossais que parecem olhar para o infinito? A Ilha de Páscoa é um daqueles lugares que nos fazem sentir como se estivéssemos pisando em um portal para o passado, um passado cheio de mistérios e segredos. Nossa próxima parada é no Peru, no coração do Império Inca, para conhecermos Sacsayhuaman. Imaginem um lugar onde as paredes não são simplesmente construídas, mas sim encaixadas como um quebra-cabeça gigante, sem uma gota de cimento. As pedras, algumas com mais de 300 toneladas, foram cortadas com tanta precisão que se encaixam perfeitamente, sem deixar espaço nem para uma folha de papel passar. É como se tivessem usado uma impressora 3D gigante. E não é só isso. Os muros de Sacsayhuaman são organizados em curvas e ângulos que desafiam a lógica da engenharia. É como se tivessem moldado as pedras como se fossem de massinha. Será que os Incas, mesmo com todo o seu conhecimento e habilidade, realmente conseguiram fazer isso sozinhos? Ou será que eles herdaram essas técnicas de uma civilização ainda mais antiga e desconhecida? Sacsayhuaman é um daqueles lugares que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. E que tal uma paradinha na Micronésia para conhecermos Nan Madol, um complexo monumental que parece ter saído direto de um conto de fadas? Imaginem mais de 90 ilhas artificiais, conectadas por canais e construídas com gigantescos pilares de basalto, tudo isso no meio do Oceano Pacífico. É como se fosse a Veneza da Antiguidade, só que muito mais misteriosa. O que torna Nan Madol tão especial? Bom, para começar, não existe nenhum registro histórico de como ou por que ele foi construído. É como se tivesse surgido do nada. Nenhum documento, nenhuma inscrição, nenhum vestígio de tecnologia náutica que explique como eles transportaram e ergueram esses pilares gigantescos. E o mais intrigante, Nan Madol, continua lá, resistindo ao tempo e desafiando a lógica, como um gigante adormecido no meio do Oceano. Quem construiu esse lugar? E por quê? Nan Madol é um enigma que nos transporta para um tempo em que a história se mistura com a lenda. Agora, preparem-se para uma viagem à Índia, para conhecermos o Templo de Kailasa, uma obra-prima da arquitetura que desafia a imaginação. Diferente de tudo que vimos até agora, ele não foi construído com blocos de pedra empilhados. Ele foi esculpido diretamente na rocha. É isso mesmo que você ouviu? Eles pegaram uma montanha inteira e esculpiram de cima para baixo um templo colossal, com detalhes impressionantes. A precisão e a simetria do Templo de Kailasa são de tirar o fôlego. É difícil acreditar que foi feito à mão, sem a ajuda de nenhuma tecnologia moderna. E tem mais registros históricos, sugerem que essa obra monumental foi concluída em menos de 20 anos. Como diabos eles conseguiram fazer isso? É um feito que desafia a lógica e nos faz questionar tudo o que sabemos sobre as capacidades dos antigos construtores. O Templo de Kailasa é um daqueles lugares que nos fazem sentir como se estivéssemos diante de algo divino. Nossa última parada nos leva à Turquia, para conhecermos Göbekli Tepe, um sítio arqueológico que está revolucionando tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Imaginem um templo colossal, com pilares de pedra de até 20 toneladas, esculpidos com figuras de animais e símbolos misteriosos. Tudo isso construído há mais de 12 mil anos. É isso mesmo que você ouviu. 12 mil anos. Para vocês terem uma noção, isso é mais antigo que as pirâmides do Egito e Stonehenge. Na época em que Göbekli Tepe foi construído, a agricultura ainda não tinha sido inventada. Os humanos ainda eram caçadores-coletores, nômades que viviam da caça e da coleta de frutos. Como diabos eles conseguiram se organizar para construir algo tão grandioso e complexo? E por que eles enterraram o local propositalmente, seria um segredo que eles queriam esconder do futuro? Göbekli Tepe é um enigma que nos faz repensar tudo o que sabemos sobre o passado da humanidade. E aí galera, depois dessa viagem alucinante pelos mistérios do passado, eu te pergunto, como explicar tudo isso? Será que as civilizações antigas eram muito mais avançadas do que imaginávamos, com conhecimentos perdidos no tempo? Ou será que eles tiveram uma ajudinha extra de algo? Ou alguém? Será que estamos sozinhos no universo? Ou será que fomos visitados por seres de outros planetas que nos ajudaram a construir essas maravilhas? Deixe sua opinião nos comentários. Qual dessas megaestruturas mais te deixou de cabelo em pé? E qual teoria você acredita? Vamos discutir, porque tem coisa nesse mundo que nem a ciência consegue esconder. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.